Bom dia galera, bom dia São 5 e 15 da manhã Estamos aqui no estado de Goiás Na cidade de Jaraguá Saindo aqui do posto Pratão Amanheceu já Vamos dar início a viagem aí Hoje dia Dia 2 de abril 2015 Está um posto Dos mais fortes que tem por aqui Os brutos já estão roncando aí Já estão se acordando Qual parte já saiu Mas o horário é mais ou menos isso aí mesmo 5 horas, 5 e 15 A maioria sai nesse horário aí Outros mais tranquilos aí 6 e meia, 6 horas Mas eu como Vou carregar sexta-feira lá em Guaratinguetá Vou ter que dar uma chineladinha aí Que tem um chão ainda Vou carregar para a Elixim No estado do Rio Grande do Sul Ai Jair, mas sexta-feira É sexta-feira santa É bônus, viu? Meu Deus, não tem esse negócio também Sexta-feira Sexta-feira Passo Esse tudo é bônus Mas vão carregar sim Parece que vão carregar na sexta Vão trabalhar na sexta-feira lá Para poder folgar no sábado Então daí Se eu O meu planejamento mentalmente É trabalhar Carregar sexta-feira Que seja lá 6, 7 horas Ou que seja de noite E sábado De tarde Eu estar em casa Se tudo correr Conforme dá Mas isso é um plano Que a gente faz mentalmente Aí O que acontece? Daí eu saio Eu carrego sexta E daí no domingo Passo em casa E segunda-feira Saio cedinho Para a Elixim No Rio Grande do Sul Beleza galera? Boa Quinta-feira Para todo mundo Vamos seguir viagem Estamos aqui em Jaraguá Goiás Daqui a pouquinho Nós estamos ali em São Paulo Eu pretendo Mentalmente Chegar lá amanhã Amanhã de tardzinha E carregar amanhã Um abraço galera Até depois